Música 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 Sarnadas é o pesadelo de qualquer Pesadelo? De qualquer indivíduo de estúdio E mulher? E de qualquer mulher também Mas isso é porque pronto Esta merda é bobo ou é o que pronto? É pó, o que é que isso quer dizer? Porque pronto mesmo? Música Tenho mais nada a dizer Música É ela Sim senhor Tem um espaço bonito É verdade É que esta porcaria esta galina não está carregada Exatamente O único gajo que não era suposto de comentar nada É o único que está a comentar Pronto sim Pronto ao menos isso É menos isso. Ei, o Helder. Estamos aqui, no meio da confusão. Sarnadas. Sua bateria é muito metal. O bombe especial. Não sei o que é que resolvi isto. Vai lá, Sarnadas. Vocês não têm... Ah não, eu uso um direito. O quê? É o aparecim de fones. Vamos testar, fazer o teste da guia. Cada vez mais próximos. Cada vez mais próximos das primeiras gravações. São agora uma e meia da manhã. Finalmente conseguimos pôr isto a trabalhar. Só aqui falar com o nosso saxofonista Arno António para ver a sua opinião. Ah não, ele não está cá. Pronto. E vamos gravar. Estou a gravar. O que você tem desde Vinhelis? O que você tem desde Vinhelis? Tudo. DevOps. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E o que estava a sugerir aqui? Deixas a guitarra solta. Só mesmo assim? O medo é que depois abafe muito... Pode-se depois baixar na mistura, pô-la lá um bocadinho mais para trás, não é? Acho que estava nice. Não sei. Depois apanhavas as melodias outra vez quando entrasse o ritmo normal. Está certo. E aqui voltavas ao esquema antigo. Não começou mal? Cut! Tchau! 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 Falei a foto, depois estou. Mas eu queria ter uma coisa. Epá, epá, o que é que está aqui a passar? Olha, até baixou o volume. Estamos a documentar, isto é um documentário. Barradas, gostaste do som das timbalas? Gostei, o que gostava é que tu te calasses. Falei a foto. Falei a foto.